Você já pegou algum bofe infiel no flagra? Ah, sim. Foi um flagra, assim... Vou te contar a história pra você entender. Não foi assim no ato e tal, mas foi um ato, mas não foi um ato. Foi, mas não foi. Foi na hora H ou não foi? Ele morava no interior. E eu morava em Goiânia. E aí ele... A gente já estava conversando há um tempo e faltava uma semana pra ele chegar em Goiânia pra me ver. Conta tudo. Eu até dieta tinha feito na época, gente. Escuta a sua história. Deita o meu aqui, vai. Conta tudo. Pode falar. Espera aí, rapidinho. Conta tudo. Me conta. Aí, escuta. Aí, ele foi... Um dia antes dele ir pra Goiânia, ele postou, ele mudou todas as fotos do Orkut que tinha comigo. É da época do Orkut, gente. Todas as fotos do Orkut que tinha comigo, o relacionamento sério que tinha meu nomezinho lá. E foi lá e colocou de outra menina, simplesmente. Mentira, gente. Aí, uma amiga minha me ligou e falou assim, ó. Você já entrou no Orkut hoje? Eu, não, ela não entra. Aí, a pessoa fala desse jeito, né? Já tá querendo que você entre, né? Não tem como. Não entra. Aí, eu entrei e vim lá. Cara de pau, né? Vamos nos vingar desse homem. Vamos. Você topa? A plateia topa? Uma vingança coletiva. Vamos. Olha só, pra esse homem que foi pego de calça curta, nós criamos a Corrida do Infiel. Que entre os meus boys infiéis. Pode vir. A gente tem aqui, ó. O infiel número um, o infiel número dois, o infiel número três. Todo mundo de calça curta. Esses boys, pegos no flagra, eles precisam fugir. E você vai torcer pra qual boy, Marília? Pra quem você torce? Um, dois ou três? Deixa eu levantar pra enxergar direito aqui. Quer olhar de frente ou de costas? Quer torcer pra qual? Deixa eu ver. E, ó, gente, não pode pular. Tem que correr, hein, tá? Não vale roubar. Você torce pra qual? Um, dois ou três? Qual foi o que serviu o drink pra mim? O que serviu o drink pra você foi o dois. Gente boa, vai, o dois. Dois. Eu fico com o três. E Nicole, eu fico com o um. Ainda bem que sobrou alguma coisa pra mim. Tá bom, a sobra de vocês é sempre boa. Atenção. Então, vamos torcer pros nossos. Um, dois, três e... Vai, Fiel! Vai, vai, número três! Vai, Fiel! Vai, Fiel! Vai, três! Três, corre, corre, corre! Cuidado! Vai, gente, vai, passa, Matheus! Número três, gente, faz uma volta! Gente, pelo amor de Deus! Vai, 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 Matheus! Passa, três, passa! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Ai, gente, eu tô passada! A Jonathan ganhou! A Thiago ficou em segundo? Matheus, terceiro, Matheus, te escolhi! Que decepção! Tchau! 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 Tchau!